Atenção pra esse grupo de WhatsApp! Prepare-se! Nove de novembro! Vem, vem você, vem todo mundo! Pra festa que vai arrasar! Aniversário do Galeto de Rua! Galeto de Rua! Nossa Senhora do Socorro vai parar! Vem aí! O segundo aniversário do Galeto de Rua! E traz pra você, diretamente de São Paulo, O Sertanejo de Luiz Vieira! E Salvador Arrocha de Ariane Azevedo! E mais! Três bandas locais! Jairo Lima, Kelly Dantas e Nossa Cor! Vai ser demais! Com área VIP e camarote! É sábado, dia nove de novembro, a partir das vinte horas! Realização Usina Mix Produção! Informações pelo Fone Zap! Nove, oito, oito, sete, três, vinte e nove, noventa!